Os caras ficam muito rato de estúdio, velho, os caras pegam todas as malícias. Mas aí, papo reta, a próxima que eu vou soltar aí, o trampo Não Fiz Só Por Mim, vocês aí que já estão na live, mano, dá uma atenção pra esse daí, que é um trampo como? Que eu valorizo, gosto bastante pela questão mais do... Sentimento mesmo, o trampo assim, pra deixar ali uma música em forma... um registro em forma de música da trajetória, né? Porque fala assim, um pouco sobre as minhas paradas de batalha mesmo. E é um trampo que eu gosto pra caralho, quando sair aí, dá uma atenção legal, Não Fiz Só Por Mim, sai semana que vem, na sexta-feira, sem ser essa outra, demorou, rapaziada. Nossa, pique. Da hora, cachorrada. E uma só, vocês dois, tem? Não tem, passa. Não fizeram ainda. Acontece, né, mano? Tipo, você tem várias músicas com o mano, mas não tem, tipo assim... É, e nós é parceiro pra caralho e não tem. Não, tá a música, né? Nós conversa pra porra sobre música, sobre batalha ainda, não tem a música só nas duas. Mas aí, tá a música, tá a música. Não, nós vai fazer uma pra tacar marcha no meu canal, da Orange, tanto faz. Com certeza. Nós vai fazer uma pra tacar marcha. Você tá na Orange também, né? Não, não. Você saiu? Eu chutei ele. Chutou não, chutou não. Falei, aí, Bate, sem maldade, eu vou deixar você lá, irmão. Você não tá ligado, eu vou chegar lá, você vai ficar em choque. Tá foda. Falei, não colo com brancos, não, Orange só tem negros. Krauk e eu... Foi a primeira coisa que não é abençoar já, né, man? Krauk. Ai, caralho. É... Superchat do Matheus aqui. Salve, BDA. Senta fofo aqui de novo, kkkk. Bixi. Um salve pro Apolo. Pediu uma foto pra ele na Batalha na Norte. O cara foi super humilde. Sucesso, meu mano. Uh, tamo junto, meu parceiro. Um abraço pra você. Que Deus te abençoe sempre. E é nóis, tá ligado? Vai querer falar que você falou mal? É o Senta fofo, velho. Tamo junto. Basque, aqui é o máximo respeito com o pessoal que admira, entendeu? Porque é os caras que dão o up na nossa caminhada. Tem um bagulho também. O Colosso fez uma enquete pra nós reagir Zé de Barreto. Batalha do Coliseu. Improvisado. Os caras mandam pesado. Bora, bora. Zé de Barreto. Os caras mandam pesado. Zé de Barreto é dois MC pesado. Vamos ver. Aí, família, calma. Eu vou até alimijar que eu sei que isso daí vai ser improvisado. Ixi, parceiro. Não, bota aí no banheiro. Já tem outra aí também, mano. Outra, o quê? Outra votação. Outra votação? Caralho, virou disputa. Com algum boom mais baixo. Você pediu pra eles mandarem, tá ligado? Pode crer. Essa aqui quase que não foi, hein? É 63. Mas essa aqui não é antiga não, viado? Não. Reage Jualtão e Sete, Basque e Janderson? Essa é antiga, pô. Deixa eu ver. Essa batalha não é? É, que a Jualtão dá em cima do Basque. Mas já reagiu aqui com o Basque. É, mano. A gente já reagiu aqui com o Basque, essa aqui. Essa batalha é engraçada. Essa batalha é engraçada mesmo. Essa é, mano. Visão, visão. Ai, caralho. Essa é antigona, pô. E tinha ganhado, pô, família. Mas nós já reagimos com o próprio Basque aqui no bagulho. Pois é, gente. Reagir novamente com o cara é foda. Manda mais superchat aí, minha família. Manda superchat aí, galerinha. Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.